Canal Rian Mix CDs DJ Janilson Ele é foda Primeiramente Se tem alguma mulher solteira hoje aqui Eu não vi Tem alguma mulher solteira aí e dá um grito O Paulo não Mas o Bonte Tá um preparado e querendo Redovinha 확인 1, 2, 3 1 e 2 da Bacura Acostumado com a mídia Zero babada no bó Seu pé no chão Sempre levando na rica Meu Deus é meu guia, cabelo enrolado, aquele no pé, sabe que é o pique de gripe, robozão, nós corta e joga, pega essa vista linda, vai entrar no beco, não se... Eu já falei, ó! Cada um com a sua sorte, a frase do dia, só um guardado na minha garota... Três, dois, um não para! Mais novo, ele me inveja, ele... Mais novo, ele me detestou com o cavalo... Eu vou até lá sair, o chudomita comigo, um abraço! Mais novo, ele te crepa, ele te quer, acabou essa guerra, para de graça, dó que fechou, que fechou, que fechou, que fechou. Fechou, que fechou, que fechou, que fechou, que fechou. Na faixa de casa, some bomba, na guerra é tudo ou nada, varaz titânio no pente, colete a prova de bala, nós desce pra pista pra fazer o assalto, mas tá fechadão no doze. Eu tô de Rolex! Não para! Mulher, ouro e poder, lutando o que se conquista, nós não precisa de crédito. Meu parceiro César! Lucha aí o seu passarinho! Meu parceiro Rissa, a gente também tá comigo! E a galera toda na retaguarda, sem mancada! Aqui comigo, valeu! Qual foi, Boltinho? Tá tribulando, Batoné! Não é qualquer o que chega e ganha moral de cria, consideração se tem, pra quem agir na pureza, pra quem tá mandado o papo é reto. Bota as peças na mesa, quantos amigos, e morar com Deus no céu sem tempo de se dividir. Canta aí, canta aí, ó! Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar, sim! O quê? Ela chega a pisca quando eu passo, ela vem, mano, sem parar, peguei ela atrás do caminhão, o Jânilson vai se dando um... Eu vou cair na noite, e vou mais adiante, subir o voo pra curtir um bar de funk, da mulherada, meu mano, pra ter cabeça, e com a vontade de cuidar. Ela voltou, de pé na bamba, de tanta macetada, que tomou essa aqui, essa aqui o Jaleu fez, vai pra todas as meninas, senta ali, bicharacão, quica ali, quica ali, quica ali, quica ali. Então, já tem esse popô, bebê, já tem esse popô, neném. E aí, Bêêêêêê! Ai, 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 já tem esse popô, bebê, já tem esse popô, neném. Já tem esse popô, ai, 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 ai. Uhul, que mina simpática, me olhou de canto quando eu brotei na raça. Quando te mexe que o bagulho é doido. Terra que lá se destaca, jejum. Mata, te falando. Coxa importada. Tem cara de malandro. Foi no beco do meio que começou a tocar os proibidão. Fala pra ele, Bolte. Tem coragem, mestre. Ah, 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 um mandal a propósito que não dá pra recusar. E aí, olha aí, ó. Pode deixar no caboclinho, não. A moça vai me fazer sem favor. Eu já não te vou te dizer. Vai, João Arley. Oi, criminoso, moleque mulherengo. Maquinado, bem trajado, se mal elemento. Oi, vida louca, louca, louca. Valorizo a vida. E se eu for de golpe, vai vir um novo maluco ainda. Desde menor, a minha escola é minha favela. Não tem recuperação pra quem for reprovado nela. Na minha matemática, soma só resultado. Diminuir aqui já é motivo pra ser cobrado. Novinha! Novinha! Eu quero tu! Eu quero tu! Eu quero tu! Fala, Umbiu Nubi! Janilson, Janilson, eu quero putaria. Cansei dos cento e cinquenta, vou fudê-lo cento e... Oh, novinha, senta a pampa. Olha a jogada que ela tem. Todo mundo sabe disso. A pegada que ela tem. Valovinha, ah, 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 ah Eu tô com o Bocha aqui Na outra aula tá perfum Comentei mais um Com o tênis de mil Joguei o boné pra trás As piranha me olhando Piscando o abuso Eu transo down naquele pique Arrastei Patrícia Fumia a dela Aqui sem compromisso Por onde você já passa Nunca esqueci Rei do Sushi O melhor sushi do barreiro Bora Richa G! Vai acabar contigo Vai! Toma vagabunda pirocada de budismo Toma vagabunda pirocada de budismo Ah novinha tanquidão pai Vai cariga Toma vagabunda pirocada de budismo Quecé o lobo também gostei Subala quecé! Toma vagabunda pirocada de budismo Toma punga 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 Toma 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 E vai descendo até o chão Que um bagulho tá? Mil graus Só os caras doidos Joga a mão e tá lixado Não sei de nada, e ela me viu E pro DJ Janilson, ela fez um piscinho Vai me mamar no beco Um pouco distante, me satisfaz Tô na onda do campeão É DJ, moleque! Poco Hollywood Contra a lábida, vem por cima e na séria Toma, 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 toma Contra a lábida, vem por cima e na séria Toma, 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 toma Toma, toma, toma Contra a lábida, vem por cima e na séria Paca esse negócio Olha o dia 3 Vai ter Janilson Lá no Barca Mix Barca das Primas E o Janilson vai estar presente Com o chão comprado por lá Dia 3 Tem Barca Mix Mas eu queria saber Quem não tem hora pra chegar em casa Faz barulho aí Eu não ouvi Quem não tem hora pra chegar em casa Faz barulho! Faz barulho! Por que? Eu não sei vocês Mas eu tô um e querendo Ei! Ei! Não para de engoitar o bagulho! 3 2 1 2 3 Para começar o Bloco da Maçã! Bloco da Maçã! A mulher independente Que não depende do mundo em uma porra nenhuma! Canta aí! Fique com ele Calma, bebê! Fique tranquila Ele já tá na sua Você fica com ele E a nossa amizade continua Calma, colega! Não é isso que eu sei Venha comigo Vamos pro RJC Vamos conversar E esclarecer Esse cara não merece Nem a mim Nem a você Se fez contigo Comigo vai fazer pior Eu fico com sua amizade É melhor Deixa esse cara Pra eu Sei que não vai faltar Mas a nossa amizade Em primeiro lugar Eu vou pro RJC O campeão DJ's Alex e Nandinho Olha o Mátio Sensação! Eu vou pro RJC O campeão DJ's Alex e Nandinho Essa é a mais pura sensação É fruto sensual Espere só um pouco Eu sou nova Mas eu vou crescer Eu quero namorar Com você Sonho no momento E esse dia vai chegar O meu amor por ti Vou declarar Espere só A gente tinha tudo aquilo Pra ser feliz Um apartamento Como sempre quis E dia 27 Vai ter Gravação do set Do especialista Do campo de Marituba Os automotivos DJ's convidados Já 27 Tem gravação do set Do especialista Do especialista Bora Márcio! Bora Márcio! Ficou comigo e me iludiu Ficou com o outro E não pensou em mim Do lado sempre fiquei Me humilhava Mas eu suportei Agora vem dizendo Que acabou E no meu peito Só lago Tá chegando o aniversário Do Maico do Whisky Todo meu Como que vão Maico, como que vão Te espero Ela não te ama Eu te espero Lembra quantas noites Eu fiquei Chorando por você E nunca te deixei Mesmo se assim Você quiser me deixar Mas como eu te amo Ela nunca vai te amar Faça a sua escolha Tome a decisão Feche os seus olhos Deixe o coração Ela, ela, ela Não, eu, eu Desse com o coração Ela, ela, não Eu, eu Tome sua decisão Ela, ela, ela Não, eu, eu Desse com o coração Ela, ela, não Eu, eu Tome sua decisão Felicidade eu te dei Não diga que já me esqueceu Eu sei que O parceiro Júnior E o terrorista Também tá comigo É uma aventura Vai passar E o Jô Nilson Vai tocar Amor Foi difícil Seguir A vida Sentir Não dá pra ser feliz Com alguém Infelizmente Somente Você Você Mas hoje não faz Mas Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Não quero mais Não quero mais esse amor Tóxico Não vai sentir o gosto Vai sentir o gosto Vai sentir o gosto Cuida aí Cuida aí Cuida aí Que perde é quem trai Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem A Jeno Eu me dediquei O parceiro Diego Também tá na arma Diego Canta mulher Canta E a vontade A gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Daqui pra sempre Te falei Já te falei Tomara que ele Te leve Pra viajar Lá pra torre E fundir Você Senhor Noiva Que faça amor Contigo No banco De trás Do carro Te leve Pra jantar Naquele restaurante Carô Mas deixa Te dar um aviso Vai sabendo Vai sabendo Que isso tudo Ia ser bem melhor Contigo Para gastar frescura E bora doidar Porra Você me feriu Ai 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 VS Multimarcas Tudo em roupas masculinas E femininas Para você Agora diz pra mim Como vou ficar Sentir e tocar Se nada Faz sentido Quando olho Você não está Vai joar Lei Cada segundo Com uma lágrima Aronhar Amor E sentir a pulsação Do meu coração Aumentar Porque Desculpa Desculpa Eu te amo Desculpa Eu te amo O representante Da quebrada Ele toda Sua comitiva Lá no quilômetro 18 Porque Está aqui com a gente Valeu garoto Desculpa Eu te amo Desculpa Eu errei Eu te amo Desculpa Amarrado Você está tão longe Por que você não volta Meu amor Te peço Meu amor Te peço A sensação Louca Só penso em você Meu amor Tu és Meu amor Tu és A noite as estrelas Iluminam meu quarto Me sinto tão só Ao longo do que a lua Peço teu amor Tenha esperança Sextais Em algum lugar Oh meu amor Só me adoro Falando com a lua Açaí Pimenta Viajando né Ah boitão Que delícia Acreditei numa história de amor E você nem me avisou Que era só uma grande ilusão E aí ó Me perdi nos seus beijos E você hoje diz que não quer saber Se sofre o meu pobre coração Mas se alguma vez tive um outro rapaz Que me fez você chorar por causa de um amor Me dei a você e esqueci de mim E agora o que me resta é o fim Só quero um remédio que me cure dessa dor Que o nosso TBT Eu já lutei pra superar Não mais te amar Eu vou morrer Vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Teu nome no meu coração O que vivemos não morreu um instante Tudo o que vivemos foi real Fala Larissa Que tudo aquilo foi real Já desce nós hein Você pode me dizer Sei que não é de coração Não tente fugir meu bem Se você volta Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Te fazer feliz Essa paixão é o fogo Essa paixão é o fogo Queimando o poder Devulno o sufoco Com você no pensamento Coração partindo Querendo te ver aqui Louca pra ter você Louca pra ter você De volta pra mim Pra que brigar Se a nossa história de amor Chegou ao fim As nossas juras de amor São ilusão Ou não todas em vão Mas você não vai chorar Não vai não Mas não vou chorar O amor vai ser melhor Comigo mesmo A dor A solidão Foi o que me restou De um amor Que vivemos juntos Sem o teu A saudade dói no peito E me faz sentir Na época eu não tava gordo Tá ligado? Eu agradeço em você Vou chorar Sem você Sem o teu amor A saudade dói no peito E me faz sentir Sofrimento é tão grande Sem você Lógico que elas são desguiadas Vou chorar Só presta assim a parada Sem você Estou no abismo da solidão Não vai embora Sofre o coração Me diz como vou Vitor Show Diga, 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 dão, dão Esse primeiro é que vai tocar Amor DJ é que o ciente Eu sei quem vou comandar Vou amar só você Faz um beijo Diga, dão, dão Sou maluquinho com você Amor Estou Curtindo a nega coroa Ele é clínica Vou amar só você Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Vai tocando O Jandilson Não alivia Conta pra mim Que eu te quero Você sabe Que eu não vou Perdi pra sempre Fica assim manhosa Eu sei que você quer Hoje tu tá com o Jandilson Pra te fazer mulher Vem, meu amor Vem, vem, vem Vem no meu colo Vem Vem aqui Meu menê E hoje eu quero Tô jogando rock, amor Vem, vem, vem Para de oar Machuca, meu especialista Machuca, meu especialista Quero te dar amor Você vai dar ou não vai dar? Eu que planejei contigo Uma vida inteira Queria te dar o sol E sair a primavera Mas você brincou comigo Com o que eu sonhava Eu te dava tudo E não me dava nada Nada Agora siga seu caminho E pare com seu jogo Olha que hoje Dia vai ter tudo E marcaria E aí eu sentia nojo E para lá no barracão Delicê Eu era tão apaixonada Que não enxergava Tudo era mentira Era uma Tem coragem Tem duas vagas Eu sou contigo Uma vida inteira Prometo te amar Eu tô com o Janilson E o Paulo Mente também Quando tu me der um sorriso Eu te dou bem Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Deixa o Janil se doidar Amigo te pergunto Como tem passado É que me falaram Que tava sofrendo Chorando pelos cantos Escolhendo o rosto Aí como um louco 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 Comentam que você não tá Ai Que tudo é por causa Daquela sujeita Que só tem uma amiga Que tá do seu lado Joga pra cima Joga pra cima Para Para cantar frescura Meu irmão Olha meus meus olhos E veja que você está Caralho Como o ar que me envolve Fala pra mim meu amor O que você precisa filha Preciso de você E aí O que você quer Quero muito mais Já hoje de março Aniversário do Mano Dipe Silva No clube do Sula Janil está confirmado Mano Dipe E vem ficar comigo assim Oferecimento Guaraná da Manu No Fechado com especialista Eu estou aqui E o nosso TBT Começou Me diga porquê Não pensa mais em mim Não diga que já me esqueceu E quer deixar assim Vai Bocinho Só você sabe bem Quem sou Então porque me abandu Agora está a ponto O dedo e canta assim Lembra quando ela Jogou a tese Lembra quando eu disse Que você Te empurrava Mas agora você Fala Marcelo Jaro também está comigo Vindo o show E deixei E deixei O seu amor Canta Canta Oh Toda noite ele chora Ele chora Esperando a sua volta Pensando bem Eu já me dediquei Já te levei pro cinema Mandei flores Fiz poema É indo É indo Não sei Como fui bobo assim Quando penso em só em mim Me fechei os olhos pra ti O meu jeito machista de ser Não me deixou cuidar de você Agora tudo Canta bem alto Com o Jânio Solvin Canta bem alto Você não tem pressa Mais um pouco de você Na hora do amor Tudo bem o compensar Tá difícil segurar Te esconder o que aconteceu Sei que às vezes eu fui molequinho Sei que às vezes eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas vacinei Meu amor O que que tu vejo, Arley? Sua melhor amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Que faço com ela Várias noites A nos amar Para com a tua onda Não joga a tese logo pra ela Vai Sei que arrisca o nosso amor Quando me entrego pra ela Eu te deixo só Você não vive o contor Fala mais Esse meu defeito Isso é barituba O especialista chegou Bora DJ Janilson Bota na pressão Bora especialista Bota na pressão Solta essa batida Que a galera Alô barituba Joga o bagulho pra lá pra cima Depressão 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 Três Dois Depressão Agora Vai fogo Quer desafiar os crimes Ouvido no crime Você vai passar O A tropa é sem maçã De pedra De pichola Papai chegou Mas Janilson Pega ela E bota pra mamar Qualquer falta de respeito João Arley A bala vai comer A bala vai comer Põe a mãozinha pra cima E grita Rapaz é por isso Que eu gosto de barituba Porque quando eu chego O bagulho fica logo doido E eu vou passar a visão E ficar parado Tem ficar parado Vai levar, não tá ligado Tem ficar parado Papai chegou Joga o Gojanil Só prafocando Pra ninguém ficar parado Especialista Táfocando Pra ninguém ficar parado Mostra que tu é doido Mostra que tu é... Bora Diego Mostra que tu é... Mostra que tu é porco Pra fazer o caqueado Mostra que tu é doido Pra fazer o caqueado Vai tremendo vai Vai dançando vai Vai tremendo vai Vai dançando vai Vai tremendo vai Deixa ele dançar Deixa ele endoitar Deixa ele fazer o caqueado Sem parar, cheio de fazer o caqueado Sem parar, sem parar De tanto curtir o Jânilson Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma vez Oh, que é o Jânilson, só porque vicia Ela quer sentar Só porque eu sou tapicote do terno de bala Eu tô muito elegante Ela é safada, também dá simpesa Só tô te falando, Jorge Oh, que é o Jânilson, só porque vicia Oh, que é o Jânilson, só porque vicia Atrapado Especialista Sem brigar, por favor Sem brigar, por favor É muita puta querendo Atrapado e sem amor Bora ver quem vai Comandar a Barituba esse ano Cadê a torcida do Pai Xanduê? Só quem é o Pai Xanduê? É para o Jânilson, só quem é o Pai Xanduê? Este ano de Juventus Só quem é o Pai Xanduê? Só quem é a Barituba유� E cadê a torcida do Leão? Só quem é o Pai Xanduê? Cheguei, João Arley. Para vir do chão! É só putaria, é só putaria. Putaria, é só putaria. Como vai ser uma putaria, uma putaria, uma putaria. Vivendo na putaria, desse jeito eu vou que vou. Vivendo na putaria, desse jeito eu vou que vou. E toma, 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 toma. Me faça o caquiado, me faça o caquiado. A nome do chão, papai! Não vai! Lá vai, fogo, fogo! 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima Vai, vai, vai Vai, vai Você gosta de caqueado, né? O bagulho fica logo no rosto Hoje não O amanhecido vai fazendo caqueado O amanhecido vai fazendo caqueado O amanhecido Regia de rock Regia virado Regia bebendo e fazendo caqueado A IG Neto MT Esse é o DJ Paulinho Vai rolar a pólvora na chave no cartão Vai rolar a pólvora na chave no cartão Ele vai pra cima, o rock não para O rock não para não Esse é o momento Esse é o momento Esse é teu momento É o momento! O DJ Jani Wilson que tá me atravessando O homem do T.B.T. Que tá me atravessando Vem me socando, vem me socando, vem me socando A batida começou a ficar envolvente O bagulho tá doido Vai quicando, vem quicando a minha Vai, 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 vai Vai, 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 não para Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Cabo na bateria no chão Cabo na bateria no chão Meu Deus do céu, bagulho da dona É perigoso amor É perigoso amor É perigoso amor Porra, assim tão lá É perigoso amor É perigoso amor Porra, assim tão lá Porra, assim tão lá Porra, assim tão lá Ei, ô Ei, ô A putaria no pistão vai começar Começar, vai começar Começar, vai começar Pistão vai começar Pistão vai começar É o Pop Live É o pop live Amor, fala vida Amor em minha vida foi sinônimo de errar Pague, cara, só por me entregar Me tranquei em casa até passar Medo de sofrer por me apaixonar Gorgim tá sofrendo, Gorgim tá sofrendo Mas você me visita toda noite Entre os presentes que agora me... A ideia é pelaquela, Joane Mas meu mundo gira... Vou te amar sem medo Deu bote errado, é? Um mais um nem sempre é dois Matemática do amor sem medo Eu vou me pegar, oh Desculpe o meu coração Ainda pensar que tudo é louco Garotas Bronze O melhor bronze do barreiro Fechado com o DJ Janilson Amor em minha vida foi sinônimo de errar Paguei o preço tão caro só por me entregar Não está sendo fácil, tá difícil não chorar Quando vejo nossas fotos no meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor não desligue agora Pense se ouve sua voz Respeita, Joane Sou... Desguiada Me fui... Tô sofrendo Querendo seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo Eu não vivo Sem você Amor Eu te amo Eu te amo Eu não vivo Só depende de você Não depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo Sem você Perfeitos momentos Quando juravas amor Que guardei em fotos Mas hoje o tempo levou Ainda ontem insisti em te ligar Não sei por que não atendeu Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno que vou Te botando, Joane Se ilusou O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Virou ilusão A R2 É o que falar Uma batida do Brasil São músicas que mexem com o psicológico De qualquer pessoa Tipo essa Se você se veste em cura pra mim Me diga para onde não pode ir Eu quero que você me diga Se me ama ou se não me quer mais Só fico nessa solidão Esperando a resposta do coração Por favor, me liga amor Eu quero que você me diga Sinto me amas Se me ama Se me quer Se me quer como mulher Volta pra mim Você tá com saudade? Eu tô com saudade Você me ama amor Eu te amo Jenny, eu só tô falando Eu tô com saudade Não dá mais pra viver Eu só quero morrer Só quero ter você aqui, amor Sentindo todo teu beijo Seu corpo enquestrando no meu corpo Não dá para ver Como cê tá, bonde? Tô com saudade Tô com saudade Tô vendo Precisando de você Só quero que me diga, amor Me desolgo, por favor Oh, oh Quero que me diga, amor Se me ama Me desolgo, por favor Oh, oh, oh Me desolgo, por favor Uma noite inesquecível Quando eu te conheci Vou viver esse amor contigo E pra sempre Machuca meu especialista Se eu estou na tua E contigo Dale DJ Janilson O DJ que representa O barreiro Vai pra cima Especialista Vai no chão É tudo seu Ah, quero ver agora Por que você? Você fez assim Me enganou E só fez me sentir Foi uma noite de amor Que me entreguei a você Agora você O, o, oi O, o, oi Faz me entender O, 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 o Que eu te quero E me apaixonei Sem saber Você quebrou Você quebrou E eu não posso me ver Mas assim Te fazendo sofrer Alô Posso falar Não tem ninguém Com você E foi engano Só liguei pra te dizer O John Arley fez contigo Me deixou Me deixou Quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Alô Alô Posso falar Não tem ninguém Com você Se ela estiver Por aí Diga amor E foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou Quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Lá ele Me mostrou O paraíso Nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca Alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo Em sua Dógras O que que você é Fala Toma Machuca Meu especialista Vai Eu não sei Por onde começar Lembra Paulo O meu diário O tempo Não quer passar A dor Que sinto Por você E atinge o corpo Todo Não consigo Mas te esquecer Estou sofrendo Muito Por você Eu sei Que nunca mais Vou conseguir Te esquecer Eu juro Nunca mais Vou me apaixonar O parceiro O Nipe Já não está confirmado Do aniversário Bora O Nipe Dia Onde Março Você vai estar presente Do aniversário Moro O meu amor Que foi O importante Você está ligado E o Pix Ganhei logo um ar-condicionado novo O que me deixou Canta meu amor Vai O que foi Ai papai Quando a saudade apertar Eu vou querer te ver A sensação Sentir A sensação Estade É o TBT do Especialista O amor que eu sinto Não pode esperar Eu preciso estar com você Todo instante Fiz um rio de amor Pra te oferecer O parceiro Juan O Mikael E o Dudu também com a gente Muito obrigado E eu sou de você Vai Janilson Vai Se lembra meu amor Lembra meu amor Aquele beijo Aquele beijo doce Que você me deu Beat Top Lanches O melhor lanche da cidade Bora Diego Bora Diego Bora Diego Vamos botar o Azaílson Também tá comigo Um abraço Azaílson Um abraço Azaílson Fala tu Bata Lé Tomar DJ Alex A canção do amor Já toca bem O som que conquistou O meu céu O meu coração DJ Alex É que incomoda o som A explosão do cliado A cidade nova É o pregação Faça alguma coisa É pelo bem Do nosso amor Pra tirar meu coração Dessa saudade Eu quero Quero você junto de mim Preciso tanto te encontrar Fale um beijo Joales Um beijo te pedir Não me deixe Faça visão Joales Machuca meu especialista Dessa noite também Penso em você No frio da madrugada O teu rosto Posso ver E no calor Dessa emoção Como romance De TV Vem perto de mim Longe de mim E bate forte Aonde? Meu coração Para pro Jânio Jo Vou roubar você Pra mim O parceiro O passarinho O que é que é o Santa Viganista Tocando o som Nova Maritura O parceiro Anderson Primeira Dama O parceiro Joio Tu também na área Posso crer Pra mim Nosso amor estranho Não vai ter o fim Desse jeito Eu não posso te perder Eu preciso Te encontrar De qualquer jeito Só por uma noite Só por uma noite Vai Janilson Salve galera DJ Janilson Vai tocar Puxa as marcantes Que a galera Quer dançar Tocando as melhores Eu vou amanhecer Bora especialista Arrebenta Manda ver Salta vigarista Já 10 de março Freire Leandro Mixi No aniversário No GDM No CIS Família Feliz Junto com O Pequeno Atrevido Tudo é frio Se não estás Com a areia branca Tu escorrega Já 27 Tem gravação Do set do especialista Ibarituba No campo de Ibarituba Ibarituba E o bagulho vai ser doido Onde eu sinto Estarei pra sempre Te esperando E te amando No amor de Ibarituba O Especialista DJ Jadilson Tu sabes bem Sem ti eu não ficarei Fala pra mim, meu amor! Seria tanta rua sem asas Tu sabes bem, sentir o inverno será cruel E um novo amor será como nada ou nada E todo o tempo que passamos juntou Com esse amor a nos guiar nessa estrada Mas aí ele não consegue nem dirigir pra barca arena E bebe no dia, no outro dia ele tá igual uma moça Ao recordar, sozinho, me perguntar Ai, 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 quem será de ti? Ai, 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 quem vai ser de mim? Se tu te alegres de mim E vamos encerrar o café da manhã! Ai, 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 quem será de ti? Ai, 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 quem vai ser de mim? Se tu te alegres de mim Eu só tenho aqui por ti Ai, amor, amor! Entreguei assim Foi tudo de repente, de um jeito diferente Não pensei Que fosse assim tão forte Tomando conta de mim O que ela falou pra ti E hoje você não me vou E hoje você sabe, amor E hoje eu sei O que você fez comigo Machucou demais Aprendi Que nunca se ligar Marca MQ A moda de quebrada Eu vou te esquecer Para que você vai Vou te deixar Tô curtindo o Janilson, meu amor Há muito tempo sonhei Com esse grande amor O especialista é tão bonito Janilson Vendo que tudo acabou Queria que você entendesse Sou louco por ti Vai tocando aí, Janilson Depois de tudo que me fez Agora você vem Amar do nosso amor Coragero! Coragero! Diego! Torei Quando me fez Sofrer demais Doeu demais Me magoou, Bolte Me magoou E nada mudou E eu sempre te amei Não vou negar Que eu senti Quando as lágrimas Dos olhos Rolaram sobre mim Foi tanta dor Bora, Sr. Halle Engraçado, né? Só quer beber pedaço Outro Filho é a barra Oh, my love Oh, my love Seu Nilson Toca aquela Pra lembrar Ó, parceiro Descê, tamo junto, mano É nóis, garoto Sem arranhar Vai devagar É emoção, essa é o Nilson O especialista Chegou Janir Salson Uh, yeah, yeah JNP! Até hoje lembro Vai Larissa De você Dos seus beijos Eu nunca esqueço A cada segundo Te desejo Eu sei Você Também me quer Mas tem medo De sempre pegar De jejeito Eu quero Poder De rocha DG dos fogos No pop Preciso ter o seu Amor Curtindo o pop Su Uh, uh DJ Janir É quem vai tocar No pop Su Só quer arrastar o Bobo Siga-me no Instagram Arroba DJ Janir Arroba DJ Janir Siga-me no Instagram